Se nós formos verificar, toda a legislação que o setor tem nos últimos anos, a começar pela lei 11.442 de 2007, são leis que saíram exatamente do legislativo. E este seminário tem uma responsabilidade muito grande por isso. São temas que são debatidos aqui de forma estritamente democrática e com isso tem se entendido dentro da Comissão de Viação e Transportes a necessidade da melhoria dessa relação através de legislação adequada, legislação apropriada.